Bom dia, começando, bom dia. Quarto dia aqui no Mochilão, depois que acabou o festival. E vou mostrar mais um pouquinho do meu dia pra vocês, né? O que eu quero mostrar com essa sequência de vídeos, o meu trabalho aqui no pós-Festival Psicodália, né? É o quando a gente quer, a gente vai, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente busca. Eu não sabia a solução pra, por exemplo, eu ia começar o Mochilão, não tinha data, nem horário. Fui lá, falei com os caras e tô ajudando agora a desmontar esse festival. Consequentemente, ganhando um alimento quatro vezes por dia. Eu trabalho 48 horas, né? Desmontando aqui no meu caso. Depois vou ganhar o ingresso pro festival do ano que vem. Olha que beleza. E quem busca, quem procura, sempre alcança. Saúde, bom dia. Bora lá. Olha a Vizu. Mudei minha barraca pra cá. Tava lá, agora tá aqui. E olha a Vizu. Tão desmontando o palco do lago ali. Mas aqui é muito lindo. E é isso aí, galera. Paz, amor e muita sabedoria a todos. Valeu. Valeu. Ih, se inscreve, curta o vídeo e ativa o sino. Valeu. Chegando ao resgate da Dália. Respeitou. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sacar aqui, meu gol. Pra chegar, conquistar, respeitou. Eles querem que você desista. Mas jamais se dê por vencido. Rap nacional, envolvidão até o pescoço. Não fosse assim. Ai de mim, só tá no osso. Então, eles querem que você desista. Mas jamais se dê por vencido. Rap nacional, envolvidão até o pescoço. Não fosse assim. Ai de mim, só tá no osso. Então, eu quero pra mim. Eu quero pra você. Eu quero que você se erga assim. Não quebra assim. É, vai girando, vai girando. Alguém me atropelar. Não vou ficar parado. Esperando alguém matar a esperança. Abaixou. Já disse o Ronaldinho Gaúcho. Com a força leva a gente. Deixa eu ir. Sempre tranquilão. E às vezes não. Amizade sincera. São poucas, meu irmão. O que eu quero pra mim. Eu quero pra você. Saúde, paz. Tranquilidade pra família. Eu vou me organizar. Que é pra ganhar dinheiro. Sem precisar me vender o banheiro. É, cuidado pra ela não cair para o feio. Assim que vocês querem. Assim que vai ser. Rap nacional de atitude. Proceder é zona sul, zona oeste. Zona norte, zona leste. É o centro. Uma maldade na cabeça o dia inteiro. Os manos da correria que se envolve com o rap. Curte esse rap. É resgatado pelo rap. Apetite tem. Apetite tem. Pra matar ou pra morrer. Mas todo mundo quer viver. Eu sei que o rap faz muito mais que sua religião. Que o presídio. O cacete é de bom. Olha o velô. Vejo uma criança dançando. O break é lindo. Vejo as mães. Alegre com seus filhos. Agora o nosso trampo é montar as camas. Bora lá, né? Opa. Mas eu não vou deixar. Eu vim pra incomodar. Vim pra cunçar. Pra confundir. Vou me expressar. Laralá. 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 Eles querem que você deslhesa. Mas jamais se desfuguei. Esquido. Rap nacional. Aí, montando agora as últimas camas. Aqui onde era a Rádio Kombi. Aqui eu não lembro o que era. Besouro Suco. Verdade. Que tinha as bikes aqui. Daí pedalavam. Trazia a sua fruta. E eu vou ler. É isso aí. Psicodália. Achei. Acabei de achar. Um lápis. Muito da hora. Às vezes é um sinal pra eu. Me dedicar mais a desenhos. Ou a escritas. Vamos ver. Mais um chalézinho finalizado. Aqui é onde era. O Psicodália. O Campo em Lutantes. Bem em cima. Aqui o palco. O resto do camping. Esse era um palco alternativo. Os palcos principais pra lá. E o Psicodália vai dormindo pra ano que vem voltar. Ó, ficou umas borboletas ali. Finalizando aqui a casinha. Uma das casinhas da Fazenda Evaristo. Depois que o Psicodália, ele acabou. E é isso aí, galera. Se vocês querem uma dica pra começar o Mochilão agora. Não planeja muito, meu. Só vai. Tenha um destino e objetivo. E vai falando com o pessoal. Não tenha medo. Falar nunca é demais. Quando é claro. Você pensa antes. Você pensa pra falar. Então, é isso aí. Uma das dicas que eu deixo nesse vídeo. É pra que você saia. Só vai. Que as oportunidades, elas aparecem. As janelas, elas abrem. Mas também, se você demorar, elas se fecham. Valeu, galera. Fica assim. Aqui tá tudo em ordem. Que o bandeirinho, o bandeiralha. Mais uma janela. E é isso aí, galera. Valeu. Muita positividade e amor para todos. Valeu, Psicodália. Último dia de trabalho. Coisa linda. Fazenda já vazia. E é isso aí. Grande abraço, pessoal. Se cuidem. Se cuidem. E tchau.